Oi, gente! Quero falar com vocês sobre elástico. A gente tá tendo uma grande variedade de elástico no mercado, e o que acontece? Eu fiz um vídeo anterior de máscara usando esse tipo de elástico, que é o elástico roliço. Ele é bem fininho, ele é bem maleável, ele tem uma elasticidade bem confortável, tá? Então, assim, a medida que eu coloquei lá, pra esse elástico, foi maravilhoso, que esse é o de 2 milímetros. Quando eu fui utilizar outro elástico, que no caso foi esse, é o mesmo roliço, mas veja a diferença da espessura dele, tá vendo? Então, ele já não é mais confortável, ele tem uma força maior. Então, eu tive que colocar mais, então, por isso que é interessante você testar. Esse aqui também, que é o de rolinho, que tem muito aí pra vender, inclusive tá aí um preço exorbitante, ele é muito maleável, ele tem uma elasticidade muito gostosa, ele não machuca tanto a orelha. Em contrapartida, se eu pegar esses de rolo aqui, que é os de 7 milímetros, 7, 8, 10, depende do que você tem na sua região, que é pra moda praia, ele é mais firme. Então, eu não consigo colocar o mesmo tamanho de elástico pra esse, quanto pra esse, e muito menos se eu juntar todos os elásticos. Eu tive que testar todos eles, tá? Outra opção que o pessoal tá utilizando é esse tipo de elástico aqui. Pra isso, tá cortando. E o que acontece? Quando você vai cortar esse elástico, ele pode ser que ele desfie. Quando a gente corta aqui, tá acontecendo muito o quê? Quando vai fazer as máscaras, que vai puxar, esse aqui, ó, não desfiou. Deixa eu puxar com bastante força. Ele não chegou a desfiar nessa beiradinha, mas tem uns elásticos que estão desfiando. Porque isso depende de marca, depende de vários fatores. Inclusive, tem elásticos específicos pra moda esportiva, que ele não desfia. Porque, assim, tem muita gente que compra uma roupa P pra usar numa pessoa que usa G, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou testar com vocês essa maquininha aqui, que é uma máquina de solda. Que foi uma dica de uma aluna que tá cortando as máscaras. Tá quente, tá, gente? Por isso que tem essa peça embaixo. Ela tá cortando o tecido, que é de poliéster, com isso aqui, que é mais rápido. Ela corta em volta. A gente utiliza muito isso pra cortar a renda de vestido de festa. Ó, dá um print aqui. Ó, é o ferro de solda. Ok? Bem simplesinho. Esse daqui já tá bem usado. Tá quente, né? Óbvio. E a gente... Eu vou testar aqui no elástico, ver se ele vai... Ajudar a ficar mais fácil a cortar, tá? Vamos tentar aqui e soldar. Vamos ver se vai rolar. Ó, não rolou. Ele tá bem quente. Eu vou tentar novamente, porque estão falando por aí que corta e solda com ele. Vou tentar novamente. Agora, mais devagar. Bem devagar. Ele cortou. Ó, então passou no teste. O que é interessante, que ele vai soldar as beiradas. Mas, ó... Tô fazendo o teste com vocês aqui agora, gravando o vídeo. Tá vendo? Ó, só que tá vendo aqui nesse pontinho, ele já quis desciar. Tá vendo aqui, ó, na minha unha? Tá? Vou fazer o teste novamente, pra ver se vai desciar, se de repente é o jeito que dá madeira, o jeito que pega. Vamos ver aqui. Vou fazer o teste junto com vocês. Vamos lá. Cortar o elástico. Você vai... Opa! Vamos ver. Cortou? Cortou. Ótimo. Ó. Aí tem que ir limpando a ponta, igual quando a gente corta a renda, viu? Agora, vou fazer o teste de puxar, pra ver se descia. Vamos ver. Eu senti ele um pouco ressecado. Mas, ó... Então, testa aí na sua casa, tá? Eu também, se vai cortar ou não, se vai ser mais rápido com a tesoura, com essa máquina. Eu achei bem interessante eu puxar desse lado. Ó. Testa aí. E depois me conta se deu certo o seu tipo de elástico. Olha como é que ficou. Então, é isso aí. Os tipos de elásticos que a gente pode utilizar. E agora, mais uma, né? Cortar com a maquininha. E agora, mais uma, né?